Porque aqui de fora do hotel onde o Corinthians está hospedado, no centro de Brusque, com boa vontade, apesar do reflexo do vidro, dá pra ver o restaurante que fica aqui no Mezanino, mas nenhuma aglomeração de torcedores hoje à tarde aqui em Brusque, ao contrário do que aconteceu ontem à noite, como a gente pode ver nas imagens. A delegação do Corinthians chegou por volta das 10 horas, veio de navegância, depois de uma viagem de ônibus, e aí cerca de 100 torcedores ficaram aqui na frente do hotel pra esperar os jogadores. Fiz uma chegada muito tranquila, sem confusão, alguns conseguiram tirar lá a sua foto, os jogadores desceram numa boa, e dentro do hotel a gente conseguiu conversar com o Jadson, que falou sobre a sua condição física e a possibilidade de reestrear pelo Corinthians aqui nesse jogo em Brusque. Não, tô pronto pros 90 minutos, treinei esses dias pra isso, pra me preparar, mas a decisão é dele, que ele, se precisar de mim no primeiro, no segundo tempo, voltar aqui pra ajudar, e os meus companheiros já têm feito bons jogos, conseguindo boas vitórias, então é chegar e fazer o meu trabalho como eu vinha fazendo. Tá aí, então o Jadson que pode reestrear pelo Corinthians, o Fábio Carelli vai poder tirar suas dúvidas, um treino que o time faz hoje à noite, né, faz hoje à noite aqui no estádio Augusto Bauer, 7h30 da noite, o Corinthians ainda estuda a possibilidade de presentear os torcedores aqui de Brusque, abrindo os portões, ainda não sabe se vai ser possível isso, foi possível na primeira rodada da Copa do Brasil, lá em Poços de Caldas, mas a diretoria ainda vai ver se dá pra fazer isso aqui em Brusque. O Brusque que teve possibilidades, propostas de vender esse mando de campo, mas não preferiu fazer o jogo aqui na cidade.